Atenção Foi dada a partida para o sétimo par do programa Boa largada Salou e Plata toma a ponta, cabeça e pescoço de vantagem para o Freshwater Avançando lá por fora, vem tentar a primeira colocação Trazendo com a armadilha de entrada, Happy End Happy End tomou a ponta, livrou meio corpo de vantagem, Salou e Plata Corre em segundo, Freshwater corre em terceiro Olimpo de Denmark, meio encerrada, ali corre em quarto, sobrou para a última colocação Terminam a reta oposta, entram pela grande curva, Happy End Mantém um corpo inteiro de vantagem, um de luz de vantagem, Freshwater Lá por fora, corre em segundo, por dentro, Salou e Plata Corre em terceiro, em quarto, vai avançando lá por fora Beneta, na quinta colocação, o Olimpo de Denmark Na última colocação, vai atuando a competidora, energia formidável Assim, passam da primeira para a segunda metade da grande curva E Happy End mantém na cabeça, um pescoço de vantagem Para o Freshwater, correndo em segundo Ao contornarem a curva de chegada Contornam a curva de chegada e entram pela reta final Lá por dentro, Happy End Mantém da cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem Avançando, capo fora, o Olimpo de Denmark Vai lutar pela segunda colocação, trazendo com ela a mais desgarrada Energia formidável Em luta pelo segundo post, Happy End Mantém da 2 e 3 corpos de vantagem Capo fora, energia formidável Tomou de golpe a segunda Avança por fora, vai tentar a primeira colocação Happy End ainda mantém pequena vantagem Avança a energia formidável Vem tentar a primeira colocação Estão agora brigando, cabeça com cabeça Aproxima-se do vencedor Energia formidável, levou a cabeça Cruza a faixa final Primeira energia formidável Segundo, Happy End Vamos aguardar o pra cá Próxima-se do vencedor Costumerável Restao PV Poc diligence